Meu espaço não é um espaço adequado, não seria o melhor espaço para as necessidades. Bom, beleza, já entendemos isso. Um dos meus cães se até segura para fazer as necessidades na rua. Ótimo. O meu espaço não é bom, um dos meus cães me leva a fazer as necessidades na rua e o outro, o meu cachorro, faz no lugar errado. Cara, você tem três pontos positivos para levar os seus cães na rua. E aí você tem até um outro ponto positivo. Eu me proponho a levar os meus cães três vezes ao dia. Fantástico. Para que você vai fazer esses cachorros fazendo necessidade dentro? Bota esse cachorro para fazer necessidade fora. Já que você sai com ele três vezes ao dia, faça chuva ou faça sol.